O PSOL defende uma política cultural que valorize os artistas populares. As zonas norte e oeste precisam ser vistas como espaços produtores de cultura. Hoje falta plano de carreira, os professores estão sem autonomia, a inclusão de alunos especiais é forçada e a educação está sendo privatizada. O PSOL defende o ensino público de qualidade. Para que a honestidade não seja virtude, sim obrigação, é fundamental a sua vigilância de cidadão. Pessoal!